Fala tio Chico, beleza? Beleza. Em primeira mão, meu irmão, o preço da ZX4R aqui em Brasília, na Cavazac Suprema, aí a pedida dos caras, comenta aí, parceiro, abraço. Bora lá, vamos ver aqui, valeu, Fábio. Então, vamos ver aqui em primeira mão os preços, fazer propaganda de graça. Bora lá, Cavazac baixou os seus preços, descontos de até 15 mil, gostei da propaganda, propaganda no estilo Ricardo Eletro, de 21 a 30 de junho, Ninja 328.990, tá bom o preço, Ninja 650, 46.530, tá bom o preço, Z432.310, chupazontes, Z1000, 78.190, olha, tá interessante, ZX10, ZX10R, 102.000, tá mais barato do que a moto da Suzuki, hein, Suzuki, putz, tá, ZX10R, tá mais barato do que a moto da Suzuki, hein, corda Suzuki, Z650, 44.530, tá bom, tá bom, tá bom, mas eu gostei, gente, particularmente gostei do valor da Ninja, do valor da Z400 e da ZX10, e Ninja 300 tá num preço interessante, tá, tá legal, hein, gostei aí, parabéns aí a Cavazac de Brasília, tá, quem quiser corre pra lá, pra Cavazac de Brasília, que eu não sei o nome da Cavazac, não importa, propaganda de graça, e tá legal, hein, ó, parabéns Cavazac Brasil também por dar essa, dar essa quebra aí, hein, 15.000 reais de 21 a 30 de junho, gostei, gente, Z400, Z400 a 32.310, galera, tá mais barato do que a G310R, não, tá, tá um pouquinho mais caro, é verdade, tá mais barato do que a G310GS, tá valendo a pena, aí, ó, Z400, bom, se a concessionária de Brasília tá fazendo essa, esse valor aí, esse descontão aí, de até, até 15.000 reais, acredito que outros concessionários do Brasil vão tá fazendo isso também, então, ó, além da BM, rapaz, pra você ver como o efeito, efeito zontes, como a zontes é a melhor, muito legal, ó, ó, um beijo aí a todo mundo da zontes do Brasil, galera da zontes, cês tão fazendo um rebuliço no mercado brasileiro, cês tão sendo os melhores vendedores, o pessoal da zontes mesmo, tá, zontes Brasil, vocês são os melhores vendedores de BMW, G310R e GS, e agora, né, novo player no mercado, Kawasaki, zontes sendo o melhor vendedor de Ninja 300 e Z400 do Brasil, olha só, gente, JTZ fazendo escola, pessoal da JTZ, ó, beijo pra vocês aí, marketing da JTZ, pessoal do comercial da JTZ aí, vendendo muita, BMW, G310GS e R, e agora, o time lá de, do comercial da JTZ, e da zontes Brasil, a JTZ mesmo, né, vendendo muita aí, ó, prévia, tenho certeza que a Kawasaki vai vender muito graças à JTZ, muita Z400 e muita Ninja 300, olha só que interessante, gente, Z400 tá mais barato do que as motos das ontes, e lembrando, a Z400 é uma moto de 50 cavalos, bicilíndrica, tá, e a Ninja 300 é uma moto bicilíndrica de 40 cavalos, e as ontes tem 35 cavalos e monocilíndrica, né, e Ninja 300 é 28.990, tá bom, não tá ótimo, tá bom, podia ser 27.990, mas, ó, você indo numa concessionária dessa, Kawasaki, dá uma canelada, paga a vista e pede desconto de mil reais, mais milão, que eu acho que eles dão, tá, pagou a vista, pede mais milão aí, eu acho que eles dão a quebra, é, e a Z432.310, parabéns aí aos concessionários, esse concessionário que é de Brasília, mas tenho certeza que outros concessionários também vão estar nessa promoção, lembrando, do dia 21 a 30 de junho, Kawasaki entrou no jogo junto com a BMW, também dando desconto nas suas motocicletas, então, JTZ sendo o melhor vendedor, né, o time comercial da JTZ, sendo o melhor vendedor das motos da Kawasaki e da BMW, muito bom, maravilha, ah, como eu gosto da concorrência, o mercado não perdoa, galera, o mercado não perdoa. E aí